Olá gente do canal, sejam bem-vindos para mais um vídeo Mostrando aqui os barquinhos Os barcos na orna O andebo d'água não está lá Gente, para quem está chegando agora no canal Então já aproveita e deixa o seu like Quem não é inscrito, se inscreve no canal E compartilhe o vídeo com os amigos E quem quiser ver mais vídeos aqui da orla É só ir na playlist do canal e procurar a playlist Orla de Juazeiro, vai ter bastante vídeo Quem fica aqui na orla de Juazeiro tem essa visão maravilhosa Do outro lado Petrolina Pernambuco É outro estado Aí quem fica aqui tem essa visão maravilhosa do outro lado Do desenvolvimento Quem está lá não vem a beleza de lá não Mas quem está aqui tem esse privilégio de ver A orla de Petrolina Com seus prédios Petrolina A ponte que ele guardou as cidades A ilha do fogo A ilha do fogo A ilha do fogo Daquele lado lá é o desenvolvimento Que se perde na orla E desse daqui é a comunidade de pescador ribeirinho Que sobrevive com a pesca Então eu vim para mostrar isso daqui E quem está do lado de lá vai ver os barquinhos aqui É totalmente diferente Vamos continuar o vídeo lá na frente Para mostrar mais um pouco aqui como que é Quem quiser ver mais vídeos do canal Vai lá na playlist Aqui tem um vídeo dos patos Aqui estava cheio de água Na playlist lá Angaria embaixo d'água O pato tem bem aqui andando Tem vídeo também Fazendo a barca Que eu fui filmar o pavão E o ganso Veio e bicou meu pé Está lá na playlist do canal também E tem vários vídeos Então já vai deixando o seu like Se inscreve no canal E compartilhe o vídeo com os amigos É a orla de fazer As patinhas Aqui a pessoa sabe com que começa o vídeo Mas não sabe como termina Porque é muita coisa Olha 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 A parte da pata Bem ali tem uma garça Pescando Aqui na playlist do canal também tem vídeo Da garça pescando E do negro d'água tem um bocado também É um prédio É moderno Do ricã Com a comunidade Ribeirinho Que pesca para sobreviver O negro d'água entra os prédios Vai deixando seu like Inscreve-se no canal E compartilhe o vídeo com os amigos Os barcos e os ribeirinhos É só o simples que vive da pesca Essa imagem da horda de Juazeiro Dessa parte aqui Esse lado aqui De lado Do outro lado do rio Vamos ver só Esse pé daqui na margem E o resto é assim Esse lado aqui Mas lá na frente Que é perto do lado Da ponte É onde as barcas Fica Para atravessar lá Para o outro lado Aí já é diferente Porque ali é parte de comércio Diferente da aqui Que é a parte de ribeirinho Que sobrevive com a pesca Lá é comércio Área comercial Ficando com mais um vídeo por aqui Imagem das quero-quero Da natureza E até o próximo vídeo Direto da Horda de Juazeiro Para o Youtube No Almo Sertão Espero que vocês tenham gostado do vídeo E até o próximo vídeo Ficar com a imagem Da orla de Juazeiro O povo ribeirinho As barcas Os barcos A simplicidade do povo E vivem da pesca É isso aí, gente O povo ribeirinho 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 Tchau.